Fala pessoal, Rana aqui novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é eu testando o Sonic Generations na Intel HD Graphics 4000 E aí, será que vai dar bom? Claro que não vai dar bom né? Mas eu estaria utilizando alguns mods aqui para amenizar essa dor para a Intel HD Graphics né? Os mods que eu estaria utilizando aqui se chama Longebrew Trail Que serve para trazer aqueles feixes de luz azul né? Atrás do Sonic quando ele dá um roaming attack O Low End Mod 3.0 né? A versão do mod é o 3.0 É para diminuir os gráficos do jogo para a Intel HD Graphics aguentar o game né? Quem não tem placa de vídeo vai ver se roda bem o jogo né? E eu estaria utilizando o Unleashed FX Pipeline Shaders né? Que são os shaders do Unleashed The Keys que na minha opinião são mais leves que o do Generations original né? E até o resultado é bem parecido tá? O do Generations Então eu estarei utilizando eles e estarei guardando Como eu estou utilizando o FX Pipeline, estarei inicializando o FX Pipeline tá? Só que como está o Bluetray com o FX Pipeline, estarei inicializando pelo Bluetray com o FX Pipeline tá? Que são essas duas coisas aqui que você tem que lembrar né? Que você está utilizando o Bluetray e o FX Pipeline, você tem que inicializar pelo Bluetray e o FX Pipeline Bora para o vídeo? Bom, vamos agora para o Sonic Generations aqui né? Continuar a nossa gravação, o jogo está a 60 FPS por enquanto né? Bom pessoal, é o seguinte, quem é novo no canal aí né? Inscreva-se e ative o sininho pô Aqui eu trago todo tipo de informação sobre Sonic tá? Gameplay, tutorial, qualquer outra coisa aqui tá? Então se você quer aprender a instalar modos aí, tem vídeo aqui que eu ensino tá? E se vocês estão assistindo o vídeo aqui, deixa aquele like para apoiar o canal, ajuda bastante eu aqui Ajuda bastante eu Vamos testar aqui ó Quando você está utilizando modos, dá esses probleminhas aqui meio zoados tá? Então eu vou mostrar para vocês né? Aqui É um mod que diminui os gráficos do jogo Entretanto, você consegue jogar o Sonic Generations aqui ó Ó, eu estou na Intel GD Graphics pessoal Ó Agora sim hein? Quem duvidou dizendo que eu não consegui rodar? Agora eu consigo rodar rapaz A versão 3.0 é a mais otimizada tá? Ela não é feio, feio, feio Mas também não é a coisa mais linda também, se é que vocês me entendem Mas gente, é bem jogável tá? Vou falar para vocês que Para eu que estou sem placa de vídeo assim ó Tá interessante pegar para jogar Ainda mais que Quem não tem placa de vídeo, isso quebra um galhaço tá? É engraçado que Como as coisas ficam renderizando bem de perto As coisas de trás somem também Para não ficar tão pesado o jogo tá? Então você vai ver muitas das vezes coisas renderizando de perto Nossa Olha só Mas sinceramente Para um Sonic Diminuido Graphics Eu esperaria até algo Pior na verdade, sabe? Se você veio aqui pensando que Ah Eu vou pegar para jogar o jogo Com gráficos reais mesmo né Do Generations Você está louco Porque o Generations Ele pena um pouquinho para a Intel Agri-Graphics Tem que ser uma Intel Agri-Graphics É acima do 4 mil para rodar legal Porque se não for cara Você vai passar perrengue Se for velho Você vai estar tranquilo tá? Passei a fase aqui O pai não joga Sonic Generations Faz muito tempo Mas o pai ainda continua bom Aí vou dizendo isso E até começar a fazer cagada nas próximas fases aqui né Vamos na Química Plant A planta química Aqui é o Uau Uuuu Nossa Isso que é Gameplay Uuuu 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 Dançando aqui ó Uuuu 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 Uma hora eu vou acabar morrendo Por fazer essas burrices aqui Uuuu 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 Engraçado que nessa fase A gente pode já perceber já numa Eu tava me concentrando É que a gente já pode ver Reparar né Na qualidade gráfica Porque Como desligaram as luzes Então você Uuuu Atravessei a parede Uuuu Bugzinho baroto no de noite Pera vira A gente pode reparar que o jogo tá todo escuro tá? Desligaram as luzes Uuuu 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 Olha parece que não tem nem parede ali em volta ali Ou não tem parede mesmo ó Uuuu Fazer um loop aqui Alright Vamo lá Puuu Puuu Cacetada Uuuu Vem por aqui na esquerda Que a esquerda é sucesso Oh 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 Usa boost Aí pega o menino rapaz ali Usa boost Fica no chão Sony Uuuu Nossa senhora Mas é muito matemático Eu não deveria estar fazendo Eu deveria estar dando aula de Bhaskara para vocês Até então é de boa Porque como são as primeiras fases ainda né Fica pior nas próximas né Mas até então ó Tô jogando todas as fases para vocês verem que O mod está normal Você pode jogar o game de boas né Acho que eu vou enfrentar o Perfect Chaos né Para vocês terem uma noção Está legal mesmo Porque lá é uma fase que tem muita água né Ó fazendo cagada aqui ó Não tem sombra Hahahaha Eu acho que talvez Não precisaria ligar O sombramento Iluminações do Unleashed Mas eu utilizo Porque normalmente deixa o jogo Um pouquinho mais leve tá Então eu não acho ruim não Ó vou ficar dançando aqui Uuuuhuhui Eu fico pensando Nossa quem é Streamer Ou Youtuber Sonic Deve se lascar né Porque imagina Você tem que Jogar Fazer todas essas Paranauê muito doido aqui Bulego Dego aqui E você tem que conversar com Com os Scratles Eu mesmo fico jogando Que tem que ficar me concentrando aqui né Ó a temperatura da CPU ali hein Olha só hein Isso porque eu já limpei o PC hein É pessoal Uma dica É muito importante para vocês Vocês que tem PC Não coloquem o PC de vocês Embaixo da mesa Ele super aquece muito rápido Porque tem muita poeira Mas cheio de poeira Que essa Vamos falar palavrão Mas tem muito poeira Então Coloque o PC em cima da mesa De preferência Para vocês não tem problema A placa mãe que eu estou utilizando É uma placa mãe também É Xingxiong então É A placa mãe Xingxiong então Ela não consegue Resfriar bem o computador Por isso que eu Estou querendo trocar esse computador aqui Que essa é a minha intenção né Essa é a minha intenção Mas falar para o seu dia Hoje está meio quente também hein Aí piora todas essas coisas também né Reiniciei aqui rapidinho a fase aqui Só para esfriar um pouco o processador né Porque imagina você está gravando Com a Intel No real que era o graphics E o processador ali né Aí eu pensei Ah não Vamos dar uma folga para a Intel né Intel e o processador Que o processador tem que aguentar o tranco todo né Então né Como eu já ia dizendo aqui para vocês Aqui é o seguinte Se for É pessoal Gameplica por aqui né Espero que vocês tenham gostado Deixe que lhe gostei se vocês gostaram muito do vídeo e do canal Principalmente das burradas aqui também Como eu já ia dizendo Se vocês forem comprar um computador Compre um Intel Da 10ª geração Da 10ª para cima né Que é ótimo E for comprar MD Compre um Um da Da série 5000 tá Série 5000 é Nice Agora sim Agora sim rapaz Tá me tirando rapaz Mas então pessoal Essa temperatura por quando eu tá gravando tá Quando eu parei de gravar aqui por um instantinho só para ver como fica Viu Caiu na hora E a placa mãe Xingxong também não ajuda também né Então Placa mãe De preferências e marcas boas não Xingxongers Essa aqui que eu tô utilizando acho que é da Fox Quem tá ligado Nas coisas que a Fox fez aí recentemente É uma verdadeira Porcaria né Aqui eu tô achando o jogo até bonitinho tá pessoal O vidro ali quebrando Uh Olha Ó ó ó Isso que é um Drift de respeito Muita gente tá Muita gente tá Tá falando sobre se preparar pro Pro Sonic Frontiers né Então ó E5 da 10ª geração é ótimo O Rising 5 5600 também é ótimo tá Vocês não vão ter problema com performance Até porque o outro PC aqui é o do meu irmão E5 da 10ª geração Ele joga o Eldering Ele streama Eldering com o Com o Com o 5 da 10ª geração Lá eu gravo o Sonic para vocês também E vai bem pessoal Vai muito bem Ele zerou Eldering né Zero Eldering Um monte de jogo aí Pesado Vamos pro próximo aqui Próximo game Ó o céu escuro Desligaram Desligaram o sol aqui no Nascido escape Negócio tenebroso É pessoal uma dica de hoje é Evitem ficar pulsando pulo que some toda a textura Já que eu me afasto né Aqui ó Vou pular aqui pra ver se some o chão de novo Acho que parou Acho que ali deve sumir ó Aqui deve sumir ó Aqui deve sumir Uuuu Uuuu Entretanto jogável Quem disse que eu não ia conseguir rodar Ficou me zoando com a Intel Get the graphics Gente eu acho que eu Gente Gente eu acho que não era pra eu ter Gente Enfim Eu acho que não era pra ter feito isso aqui não É por isso que o gol do Sonic Generation SEMI FREE Uau Nossa Habilidades do Buggers Runners E tudo de bom Aí que é perfeito hein Aliás aquele bug que deu ali né Não acho que não é por conta do mod não É por conta do jogo mesmo tá isso aí Pera Pera eu vou voltar aqui quero uma vida rapaz É Acho que eu não sei que tem uma vida aqui Tem uma vida aqui rapaz É Sou otário não Só apareço mas não sou não Uuuu Uuuu Será que eu ainda estou Uuuu Nossa ainda estou bem ainda né Faz muito tempo que eu não jogo mas O que não está bem mesmo é só o processador mesmo O que deve estar morrendo né O que deve estar morrendo né O que deve estar morrendo né O que é o caminhão tenta me matar Sai Eu quero dormir Pá Melhor velho eu fugir aqui enquanto isso Pula Isso Será que o Sonic Frontier vai ser tão bom quanto o Generations Acho que o Generations ele é tão gostoso de jogar É E é um dos jogos Um dos jogos do Sonic Mais jogados pela galera sabia A galera Amou o Sonic Generations Se forem na Steam Você vai ver que o Um dos jogos mais bem avaliados é o Sonic Generations né Ó Atordando até que bem que o jogo aqui ele é Ele Ele some os negócios aqui mas Mas dá para jogar legal né Vamos Vamos nascer side hill Se a side hill está meio escuro aqui mas o jogo está bonito E 60 fps né Olha que da hora né Calma aí Eu vou só parar de pausar Para de gravar rapidinho Só para o Proçador né Esfriar um pouquinho e ainda Viu a Fox? Sua placa mãe é uma bosta tá Antes que eu me esqueça Voltando aqui de novo Usar o boost aqui ó Eu lembro de algumas coisinhas aqui no Sonic Generations ainda Hehehe Nossa mais interessante que ainda está rodando até que 60 fps né Quase 60 ali agora né Ó Perfeito meus amigos Perfeito Nossa Eu pensei que fosse cair ali mas não cai não eu sou muito habilidoso mesmo Agora complicou hein Hehehe Gente Cadê o chão? Hehehe Nossa quase morri Eu vou no caminho da tartaruga Quero ver a qualidade da água A qualidade da água A qualidade da água Vamos ver aqui Vocês vão me dizer É o jogo está bonito? A qualidade da água está aprovado? As texturas? É jogável? Vocês vão analisando junto comigo aqui Vamos ver se está bom esse negócio aqui Sai da minha frente! Sai você também! Ha 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 ha! Ai! Que delícia! Ah! Aqui vai uma... Aqui dá para ter uma foto né Ó! Aqui está bonito hein! Nossa Generations é um jogo bonito É... Até com... gráfico... Modo para diminuir gráfico né Vê se pode dar um negócio esse não Generations é muito bonito gente Vou mostrar para vocês um segredinho aqui ó Ó! 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 Sabia dessa aí? Vocês sabiam dessa aqui? Vocês sabiam dessa aqui? É... Sabiam sim! Sei que sabiam! Aqui ó! Sabiam sim! Ó! Sonic Generations é o melhor level design na minha opinião! Se é Side Hill tem mais caminho alternativo que tudo nesse mundo aqui É muito bem feito! Ó! Ó! Nossa! Que Gameplay! Ó as outras cenas que é bonita aqui para tirar uma foto aqui ó Acho essa... Essa parte aqui é muito bonita Ah não foi na parte com... Com as Orcas ali Ignorei as Orcas Foi uma Orca Mas eu só... Só dou atenção para baleias mesmo Não... Não fake Vamos na... No Perfect Chaos aqui Para ver como está... Como tal coisa aqui O nome das fases... Ó! Engraçado o nome das fases são tudo quadrado Acho que não está normal não tá? Não está normal não Lord of Caves entrando no Vegas Safado também Tá... Vamos para a batalha aqui né? Hoje acordei com uma vontade de bater no Chaos Ah vai... Vai falando aí... Vai falando para você ver o que acontece É brincadeira é o Chaos Não leva a sério não Nossa essa música é muito boa cara Infelizmente o Crash Quarry não está confirmado no Frontiers não Aliás eles não estão sabendo de nada né? A Sega mete eles nos eventos E nem falam né? O que eles vão ter que fazer né? A Sega deveria prestar um pouquinho mais de atenção Antes de meter os caras nos eventos assim Sem consultar eles Gente tá jogável hein? Jogava hein? E tá bonito hein? A Sony é essa rednerização que tá meio longe aqui mas... Nossa! Gostou? Gostou safado? Gostou? Gostou? As manobras... Sobe... Sobe o Sony... Eu tenho que mostrar para a galera que eu jogo muito Sonic... Sendo que já faz muito tempo que eu não jogo Sonic Generations Será que eu coloquei a música... A música... Original né? Eu coloquei a música original né? Não coloquei a música... Do... Do Generations né? Já deveria ter trocado a música já Eu sou foda também né? Ahn... Nossa... Quando eu fui jogar pela primeira vez eu fiquei nessa parte que morrendo muito Eu falei... Gente o que tem que fazer? Eu vim aqui... E... Não tem o que fazer aqui... Eu sempre caio... Mas eu caio porque não tá essa... Essa... Porcaria de plataforma... Não sobe de uma vez... Vai... Morre! Aliás... Sega... Eu peço desculpas para vocês que eu quero muito um... Um remake do Adventure... E quem sabe também um Adventure 3 também? Safado? Nem... Nem sou safado não... Nossa... Na... No Perfect Case eu morri... Mas... Na... Na Crazy City... Rapaz meu... Nossa senhora... Parece que eu... Comecei a jogar Dark Souls... Era a morte atrás de morte... Só... Não foi brincadeira a quantidade de vezes que eu morri nessa fase aqui não hein? Ahn... Ahn... Ai... Ui... Pula o sonho... A gente precisa ir embora desse... Local aqui... Velhas lembranças em que... Morri muitas vezes nesse... Nessa fase aqui... Lembranças ruins... Né? Uh! Eu fico só pensando... O que será que o... O que será que os inscritos devem pensar... Eu jogando aqui o... O Generations aqui né? Na Intel HD Graphics aqui... Oh... Aqui tá até bonito né? O lugar todo escuro com fogo brilhando né? Eu achei bonito... Ai... Oh... Calma aí gente... Eu estou acostum... Me acostumando ainda... Nossa... Errei ainda... Nossa... Errei de novo... Não vai mal... Não queria a vida mesmo... Ahn... Vem cá... Dinossauro... Dinossauro cachorro... Tome... Te... Pego alguns anéis aqui,... que eu sou desse que fica pegando anéis aqui, safado, cabra safado, nossa, eu pensei que fosse acertado ali, mas o runner não foi acertado, ah, 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 ah Muito bem, muito bem, mais do que a Provation, gostei, gostei, vamos dar o Rough Top Runs, o Rough Top Runner E aí, quem que tá de parabéns, o cara criou o mod, nem viu o negócio carregar isso, gente, se vocês forem fazer speedrun, melhor vocês tomarem cuidado, tá, porque speedrun, pelo visto, não Ai, o vídeo tá, olha bem Ai, ai Se vocês forem fazer speedrun, vocês não vão enxergar muita coisa não, tá Oh, tá aqui a vida aqui, você acha que eu vou ignorar mesmo? Dá uma de menino, menino bravinho, ai, não quero vindo, eu já passei reto Ai, ui, ai Imagine, rapaz Eu quero a vida assim Eu só tô com 17 vidas, só Eu tava com 99 Aí eu pego pra fazer speedrun Perco tudo Pelo menos os cachotes caindo ali, deu pra enxergar todos bonitinhos, né Nossa E gente, faz muito tempo que eu não choquei, faz muito tempo mesmo, aí o pai ainda O pai ainda até que dá pro gasto ainda, né Olha isso aqui, olha isso aqui, nossa, nossa, ai, ui, ui, que delícia, delícia, ai, gostoso Agora a gente escorrega aqui, que vai mais rápido, né Ó, tem vida ali, eu nem enxerguei a vida ainda, eles andam com o mod Então, quem tá de parabéns, é a Intel, que de Grax, por aguentar minha chatice aqui Quase a 100 graus ali Ou o cara que criou o mod, que o cara que criou o mod, fez um mod muito bem feito Nossa, isso que é um Drift de verdade? Nossa, olha os negócios deles, você não consegue nem prever onde tá os negócios ali direito É muita velocidade E antes que chegue, alguém fala, nossa, runner, o seu processador vai queimar, runner Tá estendendo 100 graus, gente Aqui eu sou fã de Sonic, rapaz Eu tô com esse processador desde 2013 Nossa Mas eu confesso, vou ter que dar uma limpadinha nele agora, hein Nossa Ai Toma cuidado, né Perigo, hein Perigo Aliás, pessoas Que nem eu usei o pronome neutro aqui Não utilizem, tá Se for utilizar, use na brincadeira Deixa eu dar um pause pra Intel aqui Só descansar um pouquinho, né, gente Que, nossa, eu tenho que limpar o PC e tenho que desligar o PC Que começar a gravar de novo, vai ser uma verdadeira porcaria, né Voltamos à programação Vamos pra Planet Whispers aqui Whispers Nossa Nossa, o dia hoje tá quente, hein, caraca Agora que queria... Queria... O calor tá aí, né Receba Receba os portões do inferno Que rapaz, tá muito quente E nossa, agora que parei A Planet Whispers é pesada, né É que tem... É muito... Eita É muito gramado, né Muito gramado Muita árvore Muita vida Até que tô mandando bem Eu não sabe muito tempo que eu não jogo Eu esqueci um pouco das coisas Da Planet Whispers Algumas coisinhas apenas Eu vou por baixo Que por baixo vai ser o mais seguro Mais seguro Será que eu faço malandragem aqui com vocês Aqui ou nem Não Não, não deu certo Não consegui pegar Ó Hehehe Vamos com cuidado aqui Bem rapidinho, ó Bem rapidinho, hein Sem levar a míssil ali Porque senão a gente sai esbagaçado ali Ó O míssil do menino rapaz Tem que tomar cuidado com o míssil do menino rapaz Ó Pega Usa a boost Bate aqui É Eu lembro de alguns truquezinhos Truquezinho maroto Vem aqui Nossa Runner Runner Nossa Runner Como se tem uma memória tão boa, hein Na Intel HDA Graphics aqui Mostrando Que eu Dou um pau em quem joga com placa ainda Hehehe Hã Vou pegar aquele rapaz ali Hehehe Morra, idiota Hã 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 Ah, tem um rocket Vou pegar o rocket Então Isso já tinha acontecido comigo Bem lá atrás Eu lembro dessa Pequena Desgraça aqui Ali que é pra usar Não lembro Tanto que eu hesitei um pouquinho Vocês pararam que eu hesitei um pouquinho ali, né Que eu não lembro Mas é pra cá Mas é pra cá Ó Tem que tomar cuidado O negócio fácil subir Ó A gente bate Usa boost Pra não levar a porrada ali, hein Entendeu a explicação Safado Aqui vamos fazer malandragem Aqui, ó Opa Amanhã não deu certo Vamos pra cá Aqui, ó Hã 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 Conhece essa malandragem aqui, gente? É, vocês não conheciam, né? Talvez conhecesse Hã Hã Ai, cara É muita malandragem isso aqui, gente Mas infelizmente fazer o que, né? Eu tenho que levar o meu PC do sofrimento De gravar aqui na Intel Aliás É só ficar quente assim Porque eu tô gravando, tá? Aqui é o menino Vamos pegar o menino aqui Ah, ele tá ali em cima ali? Deixa eu ver Ah, é pra cá, né? Eu vou usar aqui já normalmente, né? Ah, passei Passei, gente Passei com medo E passei bonito Até que não me dei muito mal E aí, gente? O modo low-end tá aprovado? Tá aprovado, né? Bom, pessoal O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Porque eu mostrei pra vocês Se roda bem o jogo aqui Eu vou finalizar junto com o Egg Dragon aqui Aí vocês me dizem se tá bom mesmo Aqui é só pra finalizar mesmo Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quis apresentar um mod para vocês Quem não tem placa de vídeo Pode utilizar esse mod aí Já mostrei já como que você tem que deixar as configurações ali Pra você jogar Fiz alguma pequena explicação Explicaçãozinha ali Caso vocês queiram Utilizar o mod Blue Trail FG Pipeline Tá ligado? Já expliquei tudo certinho já pra vocês Tudo bonitinho Errei Expliquei tudo certinho pra vocês Bom Quem quiser Aprender a instalar mods aí Deixei Deixei não É... Vai tá no canal aí Caso vocês queiram aprender a utilizar a mod, tá? É muito fácil Não é muito difícil não Ó, eu ensinei com o Sonic GMI, né? Esse eu tô utilizando um Red Mod É... É o Red Mod, né? Eu não lembro o resultado do instalador Mas é esse aí E... A forma de instalação é a mesma do... É a mesma do Sonic GMI A instalação de todos esses mods aqui Que eu instalo aqui É... É semelhante, tá? Não é muito diferente não Então, bom Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele gostei Pra apoiar o canal E se não é inscrito aí Inscreva-se aí Ativa o sininho, pô Seja bem-vindo ao canal Meus queridus Ó, ó Ó, ó Ó, ó Au Gostou? Um grande abraço Para todos vocês E se cuidem, pessoal Ó E se cuidem, pessoal 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 Obrigado.